Vamos dando início aí, o pessoal, depois que for entrando, a gente coloca a presença aqui. 13 horas e 53 minutos, vamos iniciar a Comissão de Meio Ambiente, Defesa dos Animais e Política Urbana, data 29 de 3 de 2022. Para registrar presença, vereador Marcos Cristin. Presente, presidente. Vereador Wanderlei Porto. Presente. Vereador Juliano Lopes. Vereadora Duda Salavé. E o vereador Ciro, enquanto presente também. Então vamos lá. Ordem dos Trabalhos. Item 1. Comunicação de aprovação de ata da sétima reunião ordinária. Isso não terá havido impugnação dessa nos termos regimentais. Item 2. Audiência Pública não prevista. Item 3. Discussão e votação. Proposições da Comissão. Item 1. Requerimento de Comissão. 369, barra 2022, turno único. Solicitação, pedido de informação. Destinatário, prefeito Alexandre Caliço e secretário municipal de política urbana, Maria Fernandes Caldas. Sinalidade, eu quero informação sobre o estabelecimento denominado Bartó, localizado na Rua Contagem, número 1225, no bairro Santa Inês. Autoria vereadora Fernanda Pereira Altoé. Pessoal, eu vou pedir o pessoal da comunicação também, e quem mais estiver alogado aqui na nossa reunião, para colocar no útil aí o microfone, porque senão atrapalha aqui na hora que eu estiver falando. Fico escutando o retorno e aí eu posso acabar me embolando aqui, por gentileza. Tá bom? Então, em discussão, em votação, como vota o vereador Marcos Crispim? De acordo. Como vota o vereador Wanderlei? De acordo. Eu também voto de acordo, então fica aprovado o decremento de comissão número 369, barra 2022. O pessoal pediu o pessoal da assessoria também, para caso entre algum vereador, aqui na minha tela, só está aparecendo o Crispim, inclusive. Vocês me avisem, por gentileza, para que eu possa registrar a presença deles também. Item 2. Requerimento de comissão 370, barra 2022. Solicitação, pedido de informação. Destinatário, prefeito Alexandre Calil, secretária municipal de política urbana, Maria Fernandes Caldas. Finalidade. Obten informações sobre o trecho da Rua Nicarágua 275-Sion, que constitui um espaço público de ligação, escadaria e passagem de pedestres. Rugarmente, conhecido como Buracão da Nicarágua. Autoria, vereadora Fernanda Pereira Altoé. Em discussão. Em votação, como vota o vereador Marcos Crispim? De acordo. Como vota o vereador Wanderlei Porto? De acordo. Eu também voto de acordo, então fica aprovado o decremento de comissão número 370, barra 2022. Item 3. Requerimento de comissão 391, barra 2022. Solicitação, vídeo de informação, destinatário, secretário do Suporte do Governo, Josué Valadão. Finalidade. Obten informações a cerca de vazamento de quase 70 toneladas de material asfáltico que atingiu o córrego Sarande, que contribui para a Lagoa da Pampulha, com contaminação expressiva de todo o manancial. Autoria, vereadora Duda Salabé. Em discussão. Em votação, como vota o vereador Marcos Crispim? De acordo. Como vota o vereador Wanderlei Porto? De acordo. Eu também voto de acordo, então fica aprovado o decremento de comissão número 370, barra 2022. Foi aquele 1 a 1, da 2017. Foi sumindo. Item 4. Requerimento de comissão 392, barra 2022. Solicitação, pedido de informação, destinatário, prefeito Alexandre Calil. Finalidade. Obten informações a respeito da qualidade das águas superficiais de Belo Horizonte. Autoria, vereadora Duda Salabé. Em discussão. Em votação, como vota o vereador Anderlei Porto. Como vota o vereador Anderlei Porto? De acordo. Como vota o vereador Marcos Crispim? De acordo. Eu também voto de acordo, então fica aprovado o requerimento de comissão número 392, barra 2022. E tem 5, requerimento de comissão 401, barra 2022. Solicitação, pedido de informação, destinatário, prefeito Alexandre Calil, secretaria municipal de política urbana Maria Fernandes Caldas. Finalidade. Eu tenho informação a respeito da utilização do terraço da estação Campulha. Autoria, vereador Nicolas Ferreira. Em discussão. Em votação, como vota o vereador Marcos Crispim? De acordo. Como vota o vereador Anderlei Porto? De acordo. De acordo. Então, fica aprovado o requerimento de comissão número 401, barra 2022. Item 6, requerimento de comissão 406, barra 2022. Solicitação, pedido de informação, destinatário, secretário municipal de política urbana Maria Fernandes Caldas. Finalidade. Eu tenho informação sobre a política e os critérios de reabertura do Partido Municipal Américo René Gianetti. Autoria, vereador professor Juliano Lopes. Tem discussão? Tem votação, como vota o vereador Marcos Crispim? De acordo. Como vota o vereador Anderlei Porto? De acordo. Eu também voto de acordo. Então, fica aprovado o requerimento de comissão número 406, barra 2022. Item 7, requerimento de comissão 407, barra 2022. Solicitação, pedido de informação, destinatário, secretário municipal de obras de infraestrutura, Josué Valadão. Finalidade. Obten informação sobre o rodízio, barra reabezamento no fornecimento de água para os pais de Belo Horizonte, região metropolitana, ocorrido entre os dias 8 e 20 de março do corrente ano. Em função do rompimento de uma adutora no sistema Serra Azul, que integra o sistema para o PEBA. Autoria, vereadora Bela Gonçalves. Pessoal, a consultoria entrou em contato comigo e eu vou indeferir esse pedido aqui de essa solicitação e esse requerimento, porque é matéria de competência da Comissão de Saúde e saneamento. A gente precisa de votar isso, consultoria, ou eu já posso estar indeferido e está tudo certo? Precisa votar, vereador, por favor. Ah, tá. Então, vou colocar aqui em votação o indeferimento, né? Colocar aqui como indeferido por não ser competência da nossa comissão. Como vota o vereador Marcos Crispim? De acordo com o indeferimento. É pela rejeição. Como vota o vereador Marcos Crispim? De referimento é diferente de rejeição, né? Acho que a sessão é chamada... É pela rejeição que tem que votar ou pela aprovação? Pela rejeição por não ser de competência da Comissão de Meio Ambiente. Então, eu voto pela rejeição. Perfeito. Como vota o vereador Rondelê e Porto? Eu voto pela rejeição. Eu também voto pela rejeição. Então, fica aí como rejeitado o requerimento de comissão 407, barra 2022. Item 8. Requerimento de comissão 408, barra 2022. Solicitação de informação destinatário, diretor-presidente da Companhia de Saneamento de Minas Gerais de Copasa, Carlos Eduardo Tavares de Castro. Finalidade. Obter informações sobre o rodízio, barra revisamento e fornecimento de água dos bairros de Belo Horizonte, metropolitano, ocorrido entre 18 e 20 de março, do corrente ano, em função do rompimento adotor do sistema Serra Azul, que integra o sistema paraopebo, a autoria vereadora Bela Gonçalves. Pessoal, pelo mesmo motivo de não ser de competência da nossa comissão, ele é de competência da Comissão de Saúde e Saneamento. Então, vamos colocar aqui em votação pela rejeição desse requerimento também. Como vota o vereador, em discussão, em votação, como vota o vereador Marcos Crispim? Voto pela rejeição. Voto o vereador Vanderlei Porto. Voto pela rejeição. Eu também pela rejeição. Então, fica aí rejeitado o requerimento de comissão número 408, barra 2022. Item 9. Requerimento de comissão 409, barra 2022. Solicitação, realização de reunião com convidados. Finalidade, prestar esclarecimento sobre o rodízio, revezamento e planejamento de água para baixo do horizonte do metropolitano, ocorrendo entre os dias 8 e 20 de março do corrente ano. Em função do rompimento de uma doutora do sistema Serra Azul, que entrega o sistema paraopebo. Data, 5 de abril de 22, horário às 13h40, local a ser definido. Pessoal, pelo mesmo motivo de não ser competência da nossa comissão, e sim da Saúde e Saneamento, eu vou colocar aqui em discussão e votação para a gente rejeitar aqui o requerimento da comissão número 409. Em discussão, em votação, como voto do vereador Marcos Cristina? Pela rejeição. Como voto do vereador Rondelê Porto? Pela rejeição. Eu também pela rejeição, então fica rejeitado o requerimento de comissão 409, barra 2022. Eleição do relator para a ação de estudo previamente aprovada. Requerimento de comissão 1 de 2022, tramitação finalizada. Finalizada, é isso. Solicitação. Requer que seja construído grupo de trabalho para promover estudos relativos ao déficit de moradia e plano municipal de habitação na capital. Autoria vereador Rui Cinta Tabu e vereadora Macaé. Pessoal, eu queria abrir a palavra aqui para saber se algum vereador gostaria de se candidatar para esse grupo de trabalho de autoria do vereador Rui Cinta Tabu e da vereadora Macaé. Eu gostaria. Então, assessoria, só para a gente finalizar aqui. Então, a gente agora coloca em votação a respeito do vereador Marcos Crispim, seria isso? Isso mesmo, presidente. Eu voto também no vereador Marcos Crispim, vereador Vanderlei Porto. Eu voto de acordo com o Marcos Crispim. Perfeito. Então, fica aí aprovado para fazer parte desse grupo de trabalho. Presidente, o vereador Marcos Crispim também precisa votar, por gentileza. Vereador Marcos Crispim, desculpa, como é que é o seu voto? Eu também voto em mim. É isso aí. Então, fica aprovado, vereador Marcos Crispim. Então, fica eleito pela comissão para participar desse grupo de trabalho. Pessoal, alguém gostaria de dar uma palavrinha final aqui na reunião? Não? Então, beleza. Só aproveitando o momento, né? Hoje, como você bem observou no início dos trabalhos aqui, impulsamos um novo prefeito, esperamos que dias melhores venham para a nossa cidade, que seja o início de novos tempos, que a nossa tão querida Belo Horizonte venha ser realmente bem tratada. Um abraço a todos aí. Boa, Crispim. Boa. Vereador Vanderlei, deseja a palavra ou está tudo certo? Só parabenizá-lo aí pela condução. E o Wesley e o Braulio, que acompanharam a reunião, estão te parabenizando. Obrigado, pessoal. É isso aí. Vamos seguir juntos. Espero também, viu, Crispim, por dias melhores para a nossa capital. Obrigado, vereador Wesley. Um abraço ao vereador Wesley. Vereador Braulio também. Pessoal, nada mais havendo a ser tratado, então encerra a reunião de comissão às 14 horas e 4 minutos. Um abraço. Valeu. Presidente. Obrigado. Obrigado. Obrigado.